Aplausos Aplausos Contigo Tu voz Vamos 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 Aplausos 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 Esta mulher é linda Olha ela Que bonita ela Que me dera estar com essa nesta noite Que é de ser discutida Com esse tabu azul Que bonita ela Bó de vapor Contigo Eu vou Aplausos 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 Ali Aplausos Aplausos Links Tô, tô, tô Tô, 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 t Vibra Dança comigo, dança com ele Vibra 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 Que lindo Vibra Amor Amor Disser Disser chilaque Eu te gosto muito De contigo que dormi Beste muito linda Gosto de ti contigo Eu te gosto muito De contigo que dormi Beste muito linda Gosto de ti contigo Tudo bem Tudo bem Aces Tudo bem Aces Tudo bem Queres? Tudo bem Costas Tudo bem Eu vou Tudo bem Costas Tudo bem Se ela tem Que gostosa Que gostosa Que gostosa Que é bonito Que é bonito Fala 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 Fua Fala